É, eu acho que é um jogo extremamente escutado. A gente sabia do valor do adversário dentro de casa. Mas o nosso time lutou até o final. É um time corajoso. E eu acho que o resultado acabou sendo susto. Diogo, Diogo, o que é isso? Sabemos da oportunidade aqui do normal da casa. A gente sabe que a gente pode levar 1 point para Madura. Pasto que o Brasil Bantulha vai ser um jogo. Madura também vai ser um jogo. Então, a gente pode levar 1 point para Madura. A gente não esperava nada diferente nisso. Para Madura. A gente não pode considerar que isso é um mistério. ... ... ... ... ... ... Se você já está vendo, não esqueça de like, subscribe, e compartilhe. Legenda por Sônia Ruberti